A freguesia comprovada, o galo vai balançando Vem no passinho do mano Vem no passinho do mano E o mano sai dançando A falta é batida E o Vitor sai vacilando Foi catar a borboleta E o galo vai levando Vem no passinho do mano Vem no passinho do mano Vem no passinho do mano E o Galo vai levando O Jô tá encostado E o Carlos pipocando E o Corinthians vai marcando Vem no passinho do mano Vem no passinho do mano Vem no passinho do mano E o Corinthians vai marcando Tá perdendo a cara do meu cabeçado Corinthians Vem no passinho do mano E o galo vai levando O Jô tá encostado E o Carlos pipocando E o Corinthians vai marcando Vem no passinho do mano Vem no passinho do mano E o mano sai dançando Esse cara é foda Não tá de brincadeira O terror do Youtube é o Maico Oliveira Ele é o Maico Oliveira